Eu sei que tem gente que gosta do açaí, mas é poucos, porque você vai ver, ah, nossa, vamos tomar um açaí. Aí o bicho vai lá, aí ele bota meia lata de leite condensado, bota brigadeiro, ovo maltine, geleia de damasco, o bicho bota granulado, confete, M&M, bolo de fubá, e aí tá com um pouquinho, uma colher de açaí, e fala, nossa, como açaí é bom, né, como açaí é delicioso, cara, tu não gosta de açaí.